E nesse vídeo, a minha opinião após dois anos com a Maze Fit GTS 2e. É um produto que muita gente esqueceu dele, simplesmente ele ficou no limbo dos smartwatches, mas ele voltou à tona recentemente, já vou explicar essa questão, e é um excelente produto. Na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com promoções, cupons e smartwatches, além da promoção do canal que está aí embaixo para você ganhar um smartwatch. Dá uma olhada. Bom, vamos lá o que interessa. O que acontece? Esse é um produto que na época ele veio caro até, porque você tinha o GTS 2 que era o top de linha, perto aí de mil reais, esse aqui custava uns 700, 800 reais, que era uma diferença até pequena em relação ao top de linha que era o GTS 2. Então a pessoa pensava, pô, eu vou gastar quase 800 reais esse relógio, sendo que com mil, sei lá, 990, eu compro um GTS 2 que é o top da marca. Então não fazia sentido para muita gente. Ele vendeu razoavelmente bem, ficou depois aí um certo tempo no mercado e de um tempo para cá ele havia sumido. Agora ele voltou, você consegue comprar ele novo, lacrado na caixa. E isso não é a grande novidade. A novidade é que o preço dele caiu muito. Hoje o preço dele está muito próximo do GTS 2 Mini nova versão. O link está aí embaixo, clica aí que você vai ver. O preço está realmente muito próximo, praticamente a mesma coisa. E ele entrega mais. Então hoje é um produto que vale mais a pena do que o GTS 2 Mini nova versão. O GTS 2 Mini nova versão vai valer a pena bastante para quem busca um smartwatch compacto, menorzinho e tal, mais discreto. Aí sim, beleza. Mas se você busca o melhor custo-benefício, hoje nessa faixa preço com certeza esse 2i aqui está entregando mais. O que acontece? Ele é como se fosse um GTS 2 nova versão, só que sem a memória interna para músicas. Ele não tem isso. Mas ele tem coisas que o 2 nova versão tem. Por exemplo, ele tem 14 dias de bateria. O GTS 2 normal tem 7 dias. Então assim, é uma diferença brutal. Ele tem 90 modos de atividade física, enquanto o GTS 2 tem 70 modos. Não estou falando do GTS 2 nova versão, estou falando do GTS 2 o primeiro, o que saiu primeiro. Essa é a comparação. Você ganha também novas watch faces, bacana. Ele tem Alexa, que é um diferencial legal. Ele tem o recurso de temperatura, que o GTS 2 não tem. Você tem a tela AMOLED com Always On Display, com brilho automático, muito bacana. Você tem 5 ATM, tem GPS. Enfim, então é um conjunto que entrega muito pelo preço que ele custa hoje. Vamos lá então. Pontos positivos e negativos, se vale a pena ou não. É um produto que traz um acabamento primoroso para a faixa de preço dele hoje. É muito bom. Todo em alumínio. O botão parece que interage com o sistema, mas não. Mas tudo bem. O importante é que ele é de alumínio também. Desse lado não tem saída de som, porém você tem um microfone que está meio escondido. Está aqui embaixo. Microfone para Alexa. Show. Pulseira bem lisinha. Não é do mesmo nível da nova versão. É um pouquinho inferior, mas ainda assim é muito boa, pelo preço está muito bom. Você tem o passador duplo. Tem aqui o fecho em metal, que por exemplo no GTS 2 Mini é de plástico. No GTS 2 Mini, por exemplo, você tem alumínio, mas é uma faixa bem pequena, só na parte de cima. Aqui você tem toda a lateral em alumínio. Não tem plástico aparente. Isso é muito bom. Na parte de baixo, aí sim, vem plástico, mas é um plástico bom, com uma textura bacana. Os sensores basicamente são os mesmos do nova versão. Carregamento magnético, pulseira removível. E o microfone da Alexa que eu falei para vocês. Então sim, é bem acabado, é bem construído, pelo preço realmente está excelente. Bom, com o GTS 2e no pulso, antes de comentar essa questão, só um adendo aqui. Os sensores muito bons para o preço. Batimento, oxigênio, temperatura, estresse, se não me engano tem também, mas a gente já confere isso. E só no RAM, tudo automático, tudo com uma precisão legal. Lembrando que hoje é uma smartwatch bem mais acessível. Então, para a faixa de preço, entrega recursos bem legais, uma precisão muito boa. Tela AMOLED com Always On Display, gosto bastante. Brilho automático. Então, assim, está bem servido. É um produto que entrega uma qualidade de tela ainda muito atual. É basicamente a mesma qualidade de tela que você tem no GTS 2 nova versão, GTS 2 nova versão, que são produtos mais caros porque tem memória interna. Mas a tela é a mesma coisa, é a mesma qualidade. E ainda é muito atual, pelo preço fantástico. Um AMOLED nítido, cores vivas, bem fluida essa tela. Não lembrava como era tão fluida essa tela. Está muito fluida mesmo, muito agradável. Então é um relógio que entrega uma experiência muito agradável. Uma fluidez bacana, um produto realmente bem interessante. Veste muito bem, bastante ergonômico. Veste muito bem, bastante confortável. Ele não é pesado, tem um peso muito bom. Então é um conjunto muito bem acertado. Muito bem acertado mesmo. É um produto que só não fez mais sucesso, como eu falei, porque o preço realmente não era tão atrativo assim. Está acontecendo a mesma coisa agora com o GTR Mini, que é um produto fantástico. Eu trouxe para vocês o review. Mas não é um produto que chama a atenção da galera, porque ele custa muito caro. Quando ele começar a baixar bastante preço, pode ter certeza. É um produto que a galera vai se interessar bastante, porque é um bom produto. Só precisa de um preço melhor. Aqui aconteceu a mesma coisa. Falando rapidamente do sistema, a raça para baixo tem os atalhos. Você pode ver que lembra realmente os modelos mais tops da marca. Aqui tem as notificações, bem organizado. O lado dos resumos, funções rápidas, tudo é personalizável. Segura, apertado, troca o watch face. Segura, apertado aqui, você tem o atalho do botão. Você pode colocar a função que você quiser. E apertar uma vez, ele dá acesso às funções. Você pode mudar a ordem do menu. No caso aqui, eu coloquei configurações lá no topo. Tem o entornamento automático de tudo. Você tem aqui algumas funções extras, bem bacana. Parte de configurações aqui em cima. Legal. E são 90 modos de atividade física com 5ATM e GPS, bem completo. Questão de bateria e certificação. A certificação 5ATM, então dá para nadar à vontade. Ele tem um modo para natação. Bateria até 14 dias, que é um grande diferencial. O GTS sempre teve esse problema. Pouca bateria em relação ao GTR. Não que seja pouca. 7 dias é ok. É um tempo razoável. Pouca seria, sei lá, 4 dias, 3 dias. É um tempo razoável. Mas a linha GTR sempre teve o dobro de bateria. Então, assim, a linha GTS principal sempre sofreu com essa questão da bateria. E esse modelo não sofre com isso. Você tem o dobro de bateria do GTS 2. Então, isso é muito bom. Claro, 14 dias naquele uso super tranquilo, com o aviso display desligado. Monitoramento do batimento, notificações e só. Se for um uso intenso de GPS, coloca aí 4 a 5 dias. Até menos, uns 3 a 5 dias, dependendo de como você usar o GPS. Um uso moderado aí, uns 5 até uns 7, 8 dias, mais ou menos. Então, é um produto que entrega uma experiência muito boa de bateria. E fica a questão. Vale a pena ou não vale a pena? Pontos negativos? Pouquíssimos. Porque você tem um produto que hoje custa muito barato pelo tanto de coisas que ele entrega. Então, fica difícil ficar apontando pontos negativos. Porque realmente ele tem poucos e, pelo preço, acaba que fica meio, sabe, irrelevante algumas coisas. Mas ele não tem aqueles pontos negativos, tipo assim, boogies, coisas horríveis que ficam te incomodando. Vai ter uma coisinha ou outra que talvez você gostaria que tivesse. Por exemplo, a memória interna seria legal. Sei lá, um comento um pouco mais top, por exemplo, aqui embaixo ser um black piano. Esses detalhes, mas não, assim, coisas que você fala, nossa, que horrível, não dá para usar, tá? Então, assim, é um produto que tem muitos pontos positivos pelo preço que ele custa hoje. O GTS 2 Mini é um produto que eu sempre recomendo porque ele entrega um custo-benefício muito legal na faixa de preço. Mas hoje a gente tem o GTS 2E que está entregando um pouco mais, pelo menos o preço. No caso, como eu falei antes, o GTS 2 Mini hoje seria mais para aquela pessoa que busca realmente um smartwatch mais compacto. Ele é menor que o GTS 2E. Aí, show, não tem nem o que pensar. Mas se você busca o melhor custo-benefício hoje nessa faixa de preço do GTS 2 Mini, é o GTS 2E da Amazfit. Se você pode gastar um pouco mais, vai no GTS 2 nova versão ou no GTR 2 nova versão. Custa aí mais ou menos uns R$100 a mais. E você ganha os 3 GB de memória interna, que é a grande diferença. Aí tem alguns detalhezinhos a mais aqui e ali, mas o grande diferencial realmente é a memória interna, que esse não tem. O resto é tudo muito parecido. Ah, eu não preciso de memória interna para músicas. Então, eu não preciso ir no GTS 2 nova versão, nem no GTS 2 nova versão. O GTS 2E já é o suficiente. O GTS 2E também tinha o GTS 2E. Ele não tem estoque no momento. Eu procurei e não tem. Se tivesse, eu também entraria para vocês. Porque se ele estivesse com o mesmo preço, também valeria muito a pena. Mas ele nem tem estoque, não está à venda. Esse aqui tem estoque, está à venda. Então, nesse momento, vale muito a pena. É isso. É um produto muito bacana. É um produto que valeu a pena. Ainda vale a pena. E é isso. Dá uma olhada no review dele. Entenda um pouco mais sobre ele. Você vai ver que é um produto legal pelo preço que ele custa hoje. Links aí embaixo. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho